E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Mage. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, galera, eu tô aqui de volta no Hand of the Gods, gamezinho aqui de card, né? Game card aí, muito da hora, mano. Vamos jogar mais um aqui, que eu tô bem, bem empolgado com esse jogo, cara. Esse daqui eu ainda não joguei. Eu já joguei com Zeus, eu já joguei com Belona, eu já joguei com Ra, falta Odin e esses aqui. E esses aqui tão vazios, mano. Não sei o que significa isso, vazio. Vamos jogar mais um aqui. E, mano, galera, vamos pedir pra vocês aí, pra deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal, mas, principalmente, galera, todo mundo que estiver assistindo, por favor, deixem um like no vídeo pra ajudar na divulgação aqui do vídeo, do canal, ajudar com as coisas. Tá, e vamos lá, né? Vamos lá, cartas de nível baixo aqui, tá, ó. Faz uma unidade inimiga voltar a mão do jogador. Pô, isso aqui é bom. Isso aqui também é bom, isso aqui também... Pô, isso daqui é bonzão, véi. Eu vou deixar tudo, mano. Ele aqui joga primeiro, ele não tem nada. Tá, eu posso fazer moeda. Não. Vou fazer isso daqui. Vamos lá. Pô, a gente pode fazer moeda isso daqui, né? Concede a uma unidade aliada, mas era uma zona no fim de... Pô, isso aqui é bom, vamos fazer. Fizemos um combo louco aí, né? Já tá combadíssimo. Vamos lá, cara. Joga aí. Nossa! Três barra quatro. Realmente... Ferrou, né? Bom, no final do turno a gente vai estar com quatro de defesa, não é isso? É, no final do turno a gente vai estar com quatro de defesa. Então a gente pode atacar ele. Ó, causa um de dano e atordoa... E atordoamento a unidade inimiga. Hum... A gente pode fazer isso daqui também, né? É. Volta pra mão. Acho que também tá valendo, né? Já tomo quatro barra três. O bicho tá ficando grande. Ah, no final do meu turno, eu pensei que... Eu pensei que era todo turno. No início do turno... Do seu turno, ganha... Véi, eu vou ganhar todo final de turno? Ou não? Ou só naquele turno? Não sei. Vamos lá. Meu bicho tá grande aqui, véi. Meu bicho tá grande, ó. Tigre branco. Vamos. Jogou ele de novo? Tá bom. Tá, tá aumentando sim, ó. Tão quatro barra quatro agora. Está ficando grande, moleque. Sempre que você conjurar um feitiço, ganha mais... Ahn... Tá. No início do turno, ganha mais um de alcance. Não. Atordoar a unidade significa o quê? Eu não sei. Não sei. Vou jogar isso aí. Vou atordoar esse cara aí. Acho que ele não pode atacar, né? Se ele estiver atordoado. Ou ele não pode revidar em mim. Vou tentar bater nele. É, ele não pode atacar em mim. Bom. Bom, então. Foi ótimo fazer isso. Ótimo? Nossa, atordoar é ótimo, mano. Tô descobrindo as coisas aqui agora com vocês, gente. Eu não sei ainda muita coisa do jogo, não. Eu só fiz dois vídeos ou três vídeos aqui no canal. Acho que foi três vídeos. Mas é interessantíssimo o game, cara. É interessantíssimo. Tem potencial. Vamos lá. Meu bicho tá 5 barra 4 aqui já. Ele botou uma... O que é isso aqui? Arpia. Anciã. Grito de guerra. Vira uma carta. Tá, né? Vamos lá. Meu bicho já tá 5 barra 5. Ó, atordoa. Eu tenho outro negócio de atordoar aqui. Então, eu vou usar esse bicho aqui. Depois eu vou usar isso aqui de atordoar. Aqui. Que aí eu bato com esse aqui. Bato com esse aqui. E ando com esse aqui e bato aqui. Toma. Só isso. Mano, tamo atropelando o cara, velho. Tamo atropelando o cara. Não dá pra ninguém, cara. Não dá, não dá, não dá. Nossa, coitado. Você foi dizimado, filho. Meu bicho tá crescendo muito, velho. Tá crescendo muito. Toda partida ele ganha mais um, mais um. Por causa do bônus da nossa carta e o bônus dele mesmo. Ele já ganha mais um de vida toda partida. E o bônus que a gente botou nele, dá mais um de ataque. Então, tá ganhando mais um, mais um toda partida. A gente só tá sem carta, né? Só tá com a carta na mão. Ah, o lagartinho que ele bota. É, mano. GG. Foi mal aí, hein? Sorry, bro. Pode botar o que você quiser aí, cara. Você vai ser atropelado... Hardcoremente. Pode botar o que você quiser, mano. Vai, joga. Seu tempo tá acabando, cara. Você vai ser atropelado, jovem. Não adianta. Desistiu. Cara, dá uma raiva desses caras, né, velho? Que, tipo... Fica esperando o tempo acabar todo. Quando o tempo tá terminando, o cara vai lá e desiste. Só pra não deixar a gente dar o gostinho de matar, mano. Dá raiva, cara. Mas me dá uma raiva disso. Vocês não tão ligados. Bom, galera. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma partida... Mano, eu ainda não perdi nesse jogo. Eu ainda não perdi nenhuma partida. E olha que eu tô aprendendo a jogar agora. Não perdi nenhuma, mano. Desde que eu comecei a jogar, não perdi nenhuma ainda. Ó, convite de amigo aqui, ó. Vamos aceitar. Vamos aceitar. Galera, quem quiser mandar convite de amizade aí, ó. Mage Gamer. Certo? Pode mandar convite que eu aceito todo mundo lá. Pra gente jogar junto. Beleza, galera? Então é isso aí, pessoal. Eu não tenho pacote pra abrir. Eu gostaria de ter, mas eu não tenho. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like. Se você gostou, quer ver mais gameplay desse jogo aqui, comenta aí. Beijo, traz mais, não sei o que. Gostei. Traz gameplay com não sei quem. Faz tal coisa que eu tento trazer aqui pra vocês. Beleza, galera? Então, realmente, eu preciso muito da ajuda de vocês deixando o like. Isso ajuda bastante aqui. E é isso aí, galera. Valeu, falou. Fui. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri